Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Nubank terá que pagar uma indenização de R$ 42 mil devido a um golpe sofrido por um cliente. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei o que? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava o cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa consiga tudo o que você está dizendo e não consiga nada, saia fora desse banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível. Está aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado, tá? Uma boa noite para vocês todos. Gente, o Tecnoblog divulgou uma nota referente ao Nubank. Nubank terá que pagar R$ 42 mil de indenização após o cliente aplicar golpe em uma das suas contas PJ. Vamos entender o caso? Vamos conhecer esta nota. Acompanhe comigo na tela do vídeo. O Nubank foi condenado a pagar cerca de R$ 42 mil como indenização por danos materiais. Segundo a decisão judicial emitida esse mês, a Fintech não fez o bastante para confirmar a autenticidade de um cliente que usou a conta PJ para aplicar um golpe pela internet. O caso tramita no TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Vamos entender o que aconteceu. Em abril de 2020, o autor da ação arrematou um veículo em um leilão online e transferiu dinheiro para uma conta do Nubank pagando um boleto de R$ 52 mil 930. O tempo passou e o produto não foi entregue. Posteriormente, ele descobriu que se tratava de um golpe. O processo pede uma indenização por danos materiais no valor de R$ 41 mil e R$ 800. Porque, mais que isso, excederia o teto dos Juizados Especiais Pequenas Causas. O Nubank alegou que não cometeu nenhum ato ilícito e que a culpa seria exclusiva do homem que fez o pagamento. Além disso, a conta do cliente que aplicou a fraude foi cancelada. Ainda assim, o juiz de primeira instância decidiu a favor da vítima. A decisão foi baseada nos documentos que o Nubank usou para abrir a conta. Além dos dados de pessoa física e fotos, havia informações genéricas da empresa que não seria o bastante para confirmar a autenticidade de pessoa jurídica. Vale lembrar que o Nubank oferece a conta PJ voltado para empresas MEI, EI e EIRELI. Ela não possui mensalidades e oferece transferências gratuitas para qualquer banco. Além disso, há a possibilidade de emitir boletos de cobrança com o nome CPF de outra pessoa. Os boletos de depósito, por sua vez, sempre têm o nome do próprio correntista. Evidente que o réu, o Nubank, não conferiu a autenticidade das informações constante na ficha proposta da pessoa jurídica. Bem como todos os elementos de identificação utilizados na abertura da conta de que se valeu o estelionatário, escreve o juiz Rodrigo Otávio Donati Barbosa. Ele nota que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, de acordo com a súmula 479 do STJ. O Nubank recorreu, mas não conseguiu reverter a decisão. A empresa alega não ter visto nenhuma divergência nos dados fornecidos na abertura da conta. No entanto, para a terceira turma recursal do TJDFT, ela não conseguiu comprovar a regularidade da prestação de serviço. Na decisão, o juiz de segunda instância, Gilmar Tadeu Soriano, reconhece que o consumidor não tomou o devido cuidado de garantir que o leilão virtual era algo legítimo. No entanto, ele argumenta a fraude perpetrada somente se consolidou porque o banco requerido também não se cercou das medidas indispensáveis à abertura da conta corrente pela pessoa jurídica fraudadora. Ele continua, se de um lado o banco entendeu por legítimo e suficiente os documentos precariamente apresentados por terceira pessoa, de outro, assumiu os riscos inerentes a tal displicência. Procurado pelo Tecnoblog, o Nubank emitiu este posicionamento. Em relação ao caso, o Nubank informa que a fraude ocorre em âmbito alheio ao de sua operação. O Nubank lamenta o transtorno ocorrido e aproveita para reafirmar que não compactua com esse tipo de prática e também seu compromisso com a segurança, com a proteção de seus clientes. Mantemos vigilância constante sobre os mecanismos de segurança de nossas operações e utilização de nosso serviço como frequente implementação de tecnologias que auxiliem neste sentido. Contamos ainda com times dedicados, estamos sempre atualizando e melhorando nossos processos e sistemas internos e buscamos orientar os clientes acerca de medidas preventivas nas transações financeiras. Informamos também que o processo ainda encontra-se em andamento. O processo descoberto pelo Migalhas corre no TJFT sob o número 07-19-991-03-2020-807-0016. Portanto, está aí para vocês a nota referente. O Nubank perdeu na primeira instância, perdeu na segunda instância e ainda alega que está em processo ainda este número que eu acabei de falar para vocês. Bem, é a situação difícil porque quando você abre uma conta em um banco você acredita que o banco fez todas as análises garantindo que a veracidade dessa conta que foi aberta realmente passou pelas análises de crédito. E quando você vê uma conta como essa, PJ, que foi aberta para dar golpe o cara foi lá, fez um leilão junto aos sites e usou a conta do Nubank como uma conta laranja, uma conta PJ e essa conta foi aberta, segundo o próprio juiz, sem critérios. E aí, deu no que deu. O cliente comprou o leilão, pagou o valor, transfirou para a conta da PJ e do Nubank e era uma fraude. O cliente nunca vai receber esse produto porque é golpe. Aqui no canal eu recebo vários casos como esse eu sempre oriento também uma ação judicial contra a instituição quando isso acontece, porque segundo o juiz quando isso acontece, vocês viram aqui que o cliente é culpado também por ter feito o pagamento e não ter feito as análises ou até mesmo as certificações que isso era verdade, mas o Nubank cometeu o erro em ter aberto a conta PJ de qualquer jeito, conforme estou falado aqui. Mas, estamos aí. Estamos de olho, vocês também fiquem de olho tomem cuidado, não façam pagamentos sem antes certificar dificilmente pela internet você vai comprar um carro desse jeito, como aconteceu aqui ou comprar um produto dessa forma, em leilão sem garantir que realmente existe as garantias por trás. Caso vocês queiram maiores informações a matéria vai ficar aqui embaixo do vídeo para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos para os abraços então. Abraço de hoje para as cidades hoje para a Brasília um grande abraço para todos vocês o pessoal aí do Rio de Janeiro ligados aqui no canal o pessoal de Portugal ô maravilha, hein? Pessoal de Portugal em peso ligados aqui no canal a galera dos Estados Unidos ligados aqui no canal também um abração para todos vocês brasileiros que moram fora do Brasil tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e vou ficar com Deus Legenda Adriana Zanotto